Olá, meus amigos e amigas, a nossa leitura de hoje é o Salmo 142. Eu queria lembrar a você que é importante começar o dia lendo, estudando e meditando na Palavra de Deus. Eu quero destacar hoje os versos 5 e 6. A Ti clamo, Senhor, e digo, Tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me sinto muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Resumo do capítulo de hoje. Davi abre o coração a Deus, pedindo proteção num grande momento de angústia, quando ele é perseguido pelo implacável rei Saul. Sabe o que eu aprendo com tudo isto? Que Deus me conhece, Ele conhece as minhas forças, mas Ele também conhece as minhas fraquezas. E justamente por me conhecer por completo, Ele é capaz de me ajudar. Esta leitura do Salmo 142 é importante para a minha vida, porque muitas vezes os meus caminhos, os nossos caminhos, são cheios de armadilha. Então é bom saber que em nossa caminhada pela vida, está ao nosso lado alguém que é capaz de nos conduzir em segurança. Que benção, não é? Esse é o nosso Deus, que Ele acompanhe você.